Olá gente, com essa câmera eu me sinto muito mais bonita, mais poderosa, parece que eu tô flertando com vocês Oh yeah baby Bem pessoal, o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho, que talvez, muito motivacional Mas eu tô aqui pra abrir meu coração pra vocês, falar dos meus medos Porque às vezes essa segurança minha pode ser uma insegurança que você aí de casa tem também Eu não lembro exatamente se eu falei isso no meu vídeo de metas Mas pra quem não sabe, eu não sei nadar Não saber nadar Gente, eu sou menina, menina de São Paulo que veio morar no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Não é esse o ritmo da música Pois é, vim morar no Rio de Janeiro e lá em São Paulo que temos, temos praias, temos belas praias no litoral sul, no litoral norte A maioria da minha infância eu fui pra uma praia, extremo sul, chamada Guaraú A praia é boa, é melhor que Peruíbe, é próximo de Peruíbe, pra quem não sabe E lá às vezes alguns surfistas surfavam lá, porque inclusive é isso que os surfistas fazem no mar, eles surfam Mas tinham vezes que o mar era muito calmo Só que todas as vezes que eu ia viajar nas minhas férias com a minha mãe, ela só deixava eu ir com a água até aqui Só que quando eu lutava com os meus primos, eu ia um pouquinho com a água até aqui, sabe? E eu adorava, gente, eu adorava, eu sou tipo menina do mar Não sou do lar, mas sou do mar Sempre fui uma criança que curtiu a vida, se divertia, o que a natureza dava E aí eu vim pro Rio de Janeiro e o que eu fiz? Tomei o caldo Eu turistei e falei assim, nossa, pra onde que a gente quer ir primeiro? Copacabana? Não, vamos pro arpoador Me falaram depois que o arpoador, se você ficar lá um dia inteiro, você vê pelo menos uns dois resgates de gente assim no helicóptero Porque as ondas são fortes E lá os surfistas geralmente se encontram e surfam por lá Eu fui lá, entrei como se fosse tipo, uuuuh, é Guaraú Nossa, eu juro que eu não fiz pra rimar isso Entrei, fui, fui, fui Mano do céu Foi um caixote atrás de caixote atrás de caixote Eu tive uma sensação afogamento no raso Foi uma cena ridícula Eu tava dando cabalhota e cabalhota Aí eu levantava, aí vinha outra onda e dava mais uma cabalhota E eu não conseguia levantar, sério, foi uma sensação horrível Eu sei que você provavelmente está rindo nessa altura do vídeo Mas foi desesperador no dia Tão desesperador que quando minha irmã veio e ela levou caixote e um cara no Marzoela Eu briguei com o cara Gente, eu nunca brigo com ninguém assim, tipo, na rua, na praia, no ônibus Não brigo com ninguém Eu briguei com o cara porque eu fiquei tão assim, tipo, ofendida Porque era minha irmã e eu já tinha passado por algo similar Que eu fiquei, sério, eu fiquei muito puta, eu briguei com o cara Mas isso é uma temática pra outro vídeo Nem sempre eu sou essa pessoa linda, maravilhosa E calma E nossa, o que que aconteceu? Quando eu era criança, fiz natação É o contato mais próximo que a gente tem da água E o meu maiô, eles colocavam peixinho E como eu sempre tive esse tamanho de anão, independente da idade que eu estava Eu fiquei na piscina pequena, minha irmã já foi pra piscina grande Então eu comecei do nível 1 e minha irmã começou do nível 3 Porém, eu fui para o nível 2 e o nível 3 eu iria pra piscina grande Pergunta se eu fui, não fui, mas sabia nadar Cara, depois disso, nadei há muito tempo e caixote Eu fiquei um ano traumatizada Sabe o que é um ano? Era um ano que eu não sabia que eu estava traumatizada Eu ia com as pessoas na praia Vocês que acompanham o meu Instagram sabem que eu vou relativamente bastante na praia Dessa cor, do pecado Eu acho que vocês conseguem reparar bem Mas eu ficava assim Alguém chegava pra mim e falava Ah, vamos entrar na água Eu falava assim Ah, não, vai lá, eu vou depois Aí, tipo, quando a pessoa voltava Tipo, hum, dia 4 da tarde Não vai dar tempo de eu me secar Ah, deixa pra outro dia Não tem problema Até que teve um belo dia Que o meu namorado falava assim Amor, vamos entrar na água Eu falei, quero Eu queria realmente Fazia muito tempo que eu não entrava na água E eu me liguei e disse Eu falei, ah, faz tempo que eu não entre na água Eu quero ir Aí a gente foi, foi feliz Só que meu namorado cresceu em Mangaratiba E ele então é menino da praia Não é mesmo? Cara, ele entrou Foi assim, ó Uhul Entrou Eu travei Eu fiquei, tipo Sabe aquelas crianças que ficam desoladas da manhã Assim, procurando Ou perdendo no mercado Ou perdendo na praia Mas fica assim Mãe E não consegue enxergar de jeito nenhum Eu era essa criança Aí eu voltei pra areia Não consegui ir Tipo, não me forcei aí também Vi que estava traumatizada Falei, cara Eu tô mais traumatizada do que eu imaginava Foi então que depois, ó De muito, muito, muito tempo Finalmente comecei a fazer natação Agora eu faço natação duas vezes por semana Eu comecei a natação porque foi uma série de coisas Eu queria fazer um procedimento estético Que no caso eu fiz Que é mantos Que é tipo ultrassom De alta frequência Pra queimar a gordura localizada O mais importante pra fazer com que isso dê certo O procedimento É também fazer uma atividade física E eu pensei Pô, por que não fazer finalmente a natação? Fiz Por quê? É um exercício aeróbico O que foi ótimo Queimar gordura é a melhor coisa É exercício aeróbico Além de ser muito bom pra respiração Eu já fiz operação Tanto de adenoide E N coisas E antes que perguntei não Nunca fiz rinoplastia Foi juntar útil ao agradável De várias maneiras E hoje eu sei Nadar Continuar 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 Nada 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 Pra achar a solução Nada Nada Eu achei a solução, Dori Mas o que eu quero dizer com isso Às vezes a gente enrola demais A gente fica muito mais preocupada Em reclamar Das coisas que a gente não sabe fazer Das coisas que a gente não tem tempo pra fazer Quando na verdade Se a gente se ajeitar A gente consegue Então se você Quer fazer aquele curso Que você sempre quis fazer Mas não tem tempo Sério Vai atrás Você arranja o tempo Isso não é falando da boca pra fora Porque eu acho que quando você tem Um prazo Uma data de validade Por exemplo Ah eu quero fazer um curso Que dura 3 horas por dia Durante um mês Você consegue Porque é um mês Você sabe que vai acabar Não é tipo Ah pelo resto da minha vida Eu vou precisar desse tempo E eu vou ficar extremamente cansada Pensa que é uma coisa Que o retorno pra você Vai ser muito mais positivo Do que você simplesmente ficar triste Porque você não consegue fazer as coisas Não deixa de aproveitar coisas Porque ou você tem medo Ou você se apertou Seja de grana Ou até mesmo de tempo Em um mês Apenas faça E se as pessoas A sua volta Não te dão esse incentivo Eu espero que eu tenha Te dado esse incentivo Porque a gente precisa Fazer coisas Que nos agradam Seja viajar mais Com os amigos De final de semana Seja aprender Uma coisa nova Seja conhecer Um país novo Não importa Faça o que te faz feliz Bem pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Eu gostei muito De compartilhar Os meus medos E os meus aprendizados De 2016 Eu diria que 2016 Já está um saldo positivo Então eu quero que você Me conte A sua experiência Aqui nos comentários Fala sobre algo Que você tem medo Ou de repente Algo que você morre De vontade de fazer E você nunca fez Ou de algo Que você sempre teve vontade De fazer E finalmente conseguiu fazer Nesse ano Conta aqui nos comentários Porque eu quero ler tudo Então se você gostou Desse vídeo Deixe seu gostei Se você é novo Por aqui Seja muito bem-vindo Tem vídeo toda semana Então eu te vejo Até semana que vem Tchau 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 Tchau